A história de hoje é os três porquinhos Era uma vez três porquinhos gorduchinhos que decidiram construir suas casas sozinhos para se protegerem de um lobo faminto que queria fazer um lanchinho O caçula tentou fazer uma construção sem falha mas acabou fazendo uma frágil casa de palha O porquinho do meio não queria brincadeira e achou melhor construir uma casa de madeira O mais velho que entendia um pouco de engenharia construiu uma resistente casa de alvenaria Agora cada porquinho tinha uma casa para morar Mas o lobo malvado, ainda um porquinho, queria pegar Diante da casinha de palha decidiu ameaçar Porquinho, abra a porta ou a casa vou derrubar Como não teve resposta, começou a assoprar A casa voou pelos ares E o porquinho fugiu para a casa do irmão Diante da casa de madeira O lobo voltou a ameaçar Abram a porta, porquinhos Ou esta casa também vai voar Como não teve resposta, começou a assoprar A casa desmoronou E os dois porquinhos fugiram Correndo O lobo correu então para a casa de alvenaria Os três porquinhos esperaram que o lobo faria O lobo assoprou muito forte Mas a casa não cedeu Assoprou ainda mais forte Mas a casa nem se mexeu Como a casa não caiu O lobo ficou frustrado Tinha que pensar num plano muito bem bolado Pensou, pensou E decidiu pela chaminé entrar Mas os porquinhos prevenidos Estavam a esperar Na chaminé puseram um caldeirão De água quente Por onde o lobo iria descer todo contente Entrando pela chaminé O lobo foi descendo Até que caiu Dentro do caldeirão de água Fervendo O lobo uivou Alto, sentindo muita dor E fugiu pela floresta Suando de calor Os porquinhos ficaram até mesmo sentidos Mas antes o lobo Do que os três porquinhos cozidos Depois desse dia O lobo nunca mais apareceu Porque não esqueceu A lição que recebeu Assim, os três porquinhos irmãos Quase da mesma idade Decidiram morar juntos Unidos pela grande amizade Essa história Nos ensina A cultivar boas amizades Principalmente Com os que fazem parte Da nossa família A principal Toda a família Amizade A A